o pessoal nesse vídeo de hoje a gente ia ter dois objetivos só que eu não pensava que um desses objetivos ia me gerar uma hora e meia de vídeo porra é então nossa eu tô lascado para editar isso aqui então o que que eu vou fazer a gente vai apenas ficar com o objetivo que é o objetivo principal que é explorar no caso a dungeon debaixo da vila e isso o objetivo secundário deixa para outro vídeo porque senão você está lascado e eu tô mais lascado ainda então só vambora bora bora fala aí pessoal tudo beleza que vocês aqui quem fala é o foi mal galera com a gripe aqui escungada que meu deus do céu tô lascado vou pegar o xarope o que que fala é o dedo gamer e bem pessoal dessa vez eu estarei aqui trazendo para vocês mais um vídeo aqui da nossa série de mini World Survivor aquela nossa maravilhosa série onde estamos no modo sobrevivência no mini World e eu já comecei fazendo aqui o seguinte para vocês olha só você sabia que se você pisar em cima do 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 cubo de marrom aqui ele ele racha só que se sofrer alguma atualização sendo empurrado ele reseta hein vocês sabiam disso eu fui descobrir recentemente vai por mim eu não fazia ideia de que será possível nem eu bom galera eu já vim aqui nessa forma aqui para mostrar para vocês o resultado que ela deu aquele salão lá que eu falei para vocês eu falei que eu ia mostrar o resultado aqui ó isso aqui foi tudo que gerou mas tem um pouco de coisa ali no funil também ó tá vendo esse foi o resultado do cubo marrom esse foi o resultado de pedra lisa e tem mais pedra lisa ali nos funis e esse foi o resultado de mel e o seguinte é isso pessoal eu estava analisando aqui uma possibilidade de poder puxar um pistão aqui ou dois para poder fazer a farm de terra e a de argila aqui porém pelo que eu estava analisando infelizmente devido o formato dessa forma aqui e ela ser muito estreita desse jeito não vai dar para mim poder puxar um pistão aqui ó eu literalmente teria que pegar e projetar um outro tipo de forma para poder encaixar essas quatro formas aqui se fodeu enfim galera tô falando demais mas bora partir para o objetivo de hoje qual que é o nosso objetivo do vídeo hoje a gente ir atrás primeiro de explorar as ruínas da vila que não eu descobri no episódio anterior e já fazer essa forma que eu falei para vocês aí enfim vamos ver certinho que a gente vai aprontar e antes de mais nada deixa eu fazer o seguinte já também ó me matar porque com um coração só de vida eu não sou ninguém aqui nesse jogo então basicamente pessoal resumindo aí para vocês o objetivo do vídeo hoje a gente vai explorar aquelas dungeons que tem lá embaixo do oásis pegar tudo o loot dela porque o loot principal que a gente vai precisar está lá dentro dela e se possível vamos já fazer também essa farm aí para vocês beleza mas aí eu vou ter que ver certinho opa ok pera lá a gente vai começar conseguindo outro canhão vermelho daquele pera lá cadê que é vagabundo tava aqui sei lá vai me falar que era um bug visual aquilo ali galera vocês também viu aquilo ali não viu não é eu acho que era um bug visual em enfim não vou tentar caçar esse bicho não se não vou ficar mais maluco da cabeça do que eu já sou só vamos focar no episódio de hoje antes da gente ir atrás disso aí que eu falei para vocês eu quero fazer o seguinte quero literalmente roubar alguns baús aqui dessa vida aqui porque eu preciso vou precisar desses baús para o episódio de hoje ladrão nem por exemplo que já tem um baú mas vamos furtar ele beleza vai ser suficiente só um baú nem ferrando que um baú só vai ser suficiente às vezes até que vai mas eu tenho 90% certeza que um baú só não vai ser suficiente então vamos atrás logo de conseguir os outros baús aí a gente poder fazer logo o episódio de hoje temos outro baú eu sinceramente não sei se os vídeos eles ficam pistolas não sei se eu roubar esse trem que deles aqui mas você será com vocês eu tô ligando se eles vão ficar pistola ou não é claro que não tô ligando aqui tô um pouco me lixando para os village eu quero logo é pegar uma quantidade boa de baú para gente poder logo explorar os negócios então só vamos e eu acho que por hora não vai precisar mais do que isso por enquanto esses quatro baús aqui já são o suficiente para a gente poder continuar aqui o nosso objetivo de hoje que que eu vou fazer agora eu vou subir ali em cima já vou deixar esses baús literalmente perto daquela estação estelar ali para ficar mais fácil para a gente depois poder vir para cá deixar aqui um aqui não sei não faço a menor ideia onde eu vou deixar esse baú deixar um aqui um aqui assim beleza puxar mais um desse jeito aqui já é o suficiente como aqui agora a gente precisa da tenda para poder passar a noite vamos botar a tenda aqui em algum canto aqui vamos passar a noite aqui beleza vamos roubar essa tenda aqui levar embora né roubar a tenda não é porque a tenda é minha né então não tem nem jeito de eu roubar tô literalmente pegando a de volta para mim tá certo que eu roubei ela do dos aldeus no episódio tá certo que eu fiz isso mas fazer o mundo dos espertos vagabundo seguinte é isso pessoal quero muito fazer esses dois objetivos porém como o meu tempo é curto muito provavelmente eu vou conseguir fazer um objetivo só deles então eu peço um pouco de paciência para vocês mas eu vou tentar ao máximo conseguir cumprir com o primeiro objetivo aqui que é o principal que eu quero que é explorar logo essa dança fazer o que e eu não faço eu não acredito que eu deixei minha árvore da crafting table lá em casa e burrico vamos cortar uma árvore aqui dessas daqui para gente pegar madeira vamos fazer outra crafting table mas a gente precisa dela ativada caramba pera aí pessoal deixa eu ir lá em casa que eu vou pegar a crafting table vou voltar aí calma lá sei como eu falei para vocês eu peguei a mesa de artesanato lá né que eu fui atrás crafting table eu também já fiz o seguinte fui atrás dessa vara de madeira aqui ó causa seguinte a gente vai precisar tirar dela é dela para o episódio de hoje mas o que eu tô reparando aqui que minha armadura tá indo para o saco o que que eu faço vou ter que voltar lá para base de novo para poder conseguir consertar essa armadura uma hora depois seguinte é esse ó eu vou usar esse aqui ó pedra de ativação universal botar no chão clico aqui dentro seleciona armadura bota a pedra aí eu escolho um desses daqui para me trocar só que detalhe eu não vou trocar durabilidade trocar qualquer um deles menos a outra durabilidade por exemplo aqui vou tirar esse resistência ao câncer vai vou tirar ele olha só ativar uma vez ó veio outro resistência ao câncer porém ela já deu uma melhorada na armadura de diamante vamos trocar de novo resistência ao câncer de novo resistência corpo a corpo lá armadura foi ele foi 100% completa eu vou fazer a mesma coisa para todos as outras peças da armadura lembrando sempre de sair e vim conferir se se já tá pronto ou não porque pode ser que muitas das vezes um só que você troca já melhora 100% da sua armadura beleza galera armadura tá novinha em folha olha só basicamente esse é a técnica que eu tô usando recentemente aí para poder é deixar minhas armaduras melhoradas vou até deixar essa mesa de encantamento aqui porque eu não sei para que eu tô levando ela para lá sendo que eu não vou usar burris vamos lá logo explorar aquelas ruínas lá porque tô literalmente com pressa então só vamos galera beleza galera bora então explorar essas ruínas né pegar tudo que a gente achar de importante nelas como que eu vou fazer para acessar ela de não sei tem um local aqui em específico na própria vila que é feito para você poder cavar e encontrar as ruínas só falta eu tá falando que tem esse local e aqui nessa vila que não tem espalhado esse local a lá não aí não escorpião ali vamos matar já escorpião para gente conseguir mais saco de veneno e aqui o local tava aqui para ser literalmente em frente local não achei beleza você é burro mesmo pessoal esse aqui é o local que que eu recomendo vocês fazer escolha um dos cantos e quebra ou de preferência faz que nem eu já sai quebrando tudo beleza quebrei chega nessas partes onde tem só areia aí que a gente vai fazer agora vai quebrar a areia também não já desce a pá na areia quebrando tudo que a gente tem que ir lá para baixo cuidado com esse bloco aqui pessoal o dado com esse bloco aqui porque ele é traiçoeiro o que que eu falo para vocês fazerem primeiro vocês vão cavar aqui um buraco aqui adentrar para dentro para ver certinho aonde que é onde que é a entrada certinho do da da dança agora eu vou me estressar demais aqui caçando aqui eu simplesmente quebrar alguns blocos aqui para o lado e vou quebrando para baixo até eu achar essa essa sala aqui ó achei essa sala eu pego aqui que desço aqui já é importante a gente ressaltar o seguinte pessoal esses quadros que estão aqui pega eles porque esses quadros eles contam histórias se não me falha a memória existem três tipos de de quadros grandes deste dois por dois com histórias diferentes então pega eles aí que vai ser lucro aí para vocês entendi outra coisa também tentem procurar sempre essa escada aqui ó beleza porque a escada é para onde vocês vão o que temos nosso primeiro lute é não foi lá aquelas coisas né mas melhor do que nada já quebrei também o baú aqui e vamos descer as escadas e vai fazer isso galera sempre vocês forem descendo já vão quebrando tudo quanto for baú que vocês acharem pela frente porque para vocês depois saberem se você já explorou ou não aquele local opa 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 eu preciso daquele bicho ali morto de preferência fazer ele cair hora que ele baixar no chão gente vai e mete o cacete nele boa agora vamos lá matou quase matou escorpião também já vou matar escorpião aqui beleza e gente pegou aqui o nosso nosso primeiro fragmento nuclear elementar para que que a gente precisa dele para a gente poder fazer a areia movediça vamos para lá pegar o baú de lá se não me engano aqui tem uma escada que a gente vai para cima aqui ó e aqui tem outra sala daquela do baú de lute ó ó já já achei a areia movediça liquidificador e o agente hemostático apenas com um desse daqui a gente já consegue fazer o negócio legal quebrou o baú né vamos para baixo agora de novo ver se daqui aqui também interessante a pedra maldita vamos pegar ela também não sei para que diabos eu coloquei minha picareta dentro do baú você parece burro eu vim daqui se não me engano tá vamos vir para cá e ali tem outra escada que serve para a gente poder subir também pessoal a dele para que você tá subindo essas escadas porque literalmente pessoal nessas danças elas têm literalmente quatro andares cada andar possui essas escadas e ele possui um baú cada baú com diferentes lutes ou seja quanto mais baús você achar mais chance de lutes úteis vir para você olha que bacana ele tem a última sala aqui do segundo andar e do primeiro andar lá em cima também vou nem abrir vou só quebrar beleza e resumindo galera a gente já lotou praticamente o inventário já de lute o que a gente tem que fazer agora voltar lá para cima para poder guardar os itens do baú seguinte é esse galera vou subir vou guardar esses itens do baú baú e vamos continuar explorar essa atualização nova para cá mesmo estranho não lado de lá eu tô subindo no canto totalmente aleatório e errado é num canto que tava negócio eu tô subindo em outro eu tô bom mesmo da cabeça vamos subir aqui então guardar esses itens do baú para a gente poder continuar inclusive pessoal eu fui até até atrás demais dessa dessa vara de madeira aqui beleza vou literalmente fazer o seguinte ó vou deixar um baú para colocar os baú que eu vou pegar lá dentro e aqui vamos voltar lá para dano para continuar explorando como exploramos já o primeiro e segundo andar quebramos todos o baús do primeiro e segundo andar agora a gente pode ir para o terceiro e para o quarto andar tô perdidão galera onde é que é o buraco mesmo não sei galera do céu rapaz do céu não pera deixa eu aumentar essa render distance aqui vai travar um pouco para mim para vocês aí vai mas eu não aumentar isso aqui eu tô lascado galera não sei para onde eu vou ai que burrinho galera cadê o buraco vai te virar poeira eu literalmente perdidaço aqui velho perdi o buraco uma boa história homem não pera boiola essa frase é muito errada meu deus do céu que eu acabei de falar aqui meu senhor amado o casela do satanás 10 buracos estão pensando aí não gente é o buraco aqui do jogo aqui perdi o buraco do jogo aí vocês daí vocês estão pensando não pelo amor de deus mentira eu tô arrumando a minha vida aqui ó tá aqui o buraco cheio buraco era lá que eu vou deixar esse buraco bem marcado para eu saber onde fica o buraco eu não ficar perdendo buraco toda hora desse jeito peguei aqui as madeiras aqui para a gente não perder esse buraco de novo galera que eu vou fazer fazer isso aqui ó beleza literalmente um pilarzão assim aí eu vou desenho assim ó gambiarra de de pó player para não morrer de dano de queda só que é bem perigoso eu morrer de queda mesmo assim eu caí daqui de cima mas eu acho que como um bom próprio propray que eu sou não vou que não vai acontecer isso comigo né e eu até cala a boca que a última vez que eu falei de que que eu era para o player gravando um vídeo não deu muito certo quem assiste top world aí tu sabe porquê então vamos descer e para a gente poder marcar certinho que essa aqui é a área da escada que a gente tem que subir que eu vou fazer aqui nessa parte de cima aqui ó vou colocar duas madeiras assim colocar mais duas aqui e duas aqui fazer a mesma coisa que desse outro lado aqui olha só a para que é isso deixa só para marcar que aqui que é a área que tem a escada para gente poder subir para gente não ficar abrindo o pouco nesse mapa aqui bom vamos embora para o terceiro e quarto andar aí galera literalmente tem que fazer urgentemente urgentemente uma farm de comida 100% vai ficar aqui galera que olha minha situação em cima tô lascado ou não tô daqui a pouco cai morto aqui que eu vou fazer fazer um teste rápido o que que acontece se eu utilizar a habilidade da picareta é nada vou ter que 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 quebrar isso aqui sobre andando mesmo é vou ter que quebrar isso aqui sobre andando mesmo aviso rápido galera pelos testes que eu fiz a única picareta que dá certo para utilizar essa habilidade aí é a picareta de horas beleza fica de pronto quebrei desci sofri dando com isso com certeza tô ligando nem um pouco de simplesmente ter quebrado aquele bloquinho ali né que ela da escada e mais como você bem me conhece né David Lugamer gosta de fazer as coisas mais perigosas né tô aqui direto eu fico morrendo toda série survivor minha abrindo este baú aqui temos uma bota de corrente tá interessante é não é muito interessante mas é já dá para o gasto vai eu vou mentir para vocês não já dá para o gasto só botar isso aqui para demarcar que aqui é a área principal que tem a subida para gente galera vocês não tem noção tanto que esse meu mouse que ele tá me irritando se mal me ele tá literalmente fazendo o seguinte ele tá literalmente com livre-arbítrio como assim ele funciona só na hora que ele quer ué também tem que comprar um outro mouse mas infelizmente meu dinheiro é pouco a dar para me comprar o mouse complicado mas assim que eu comprar o mouse quero ver se eu faço um vídeo para vocês aqui e posto alguma coisa lá no meu Instagram você se você não me segue lá no Instagram Instagram tá certo mas é burro lá no Instagram recomendo que vocês me sigam deixa eu sempre não link mas o nome dele nos comentários aí para vocês poderem acessar e me dar uma moral né Qual que é o nome dele eu odeio literalmente o nome do canal aí ó dele no Gamer 3 só que lá vocês pegam vou no estragão e vou no estragão e pesquisam David Underline VLOGAMER 13 pesquisa isso daí e me adiciona lá eu não quero bom galera que eu já não tinha os quatro baús aqui de baixo eu vou voltar lá para cima novamente para poder colocar o que eu consegui desse loot aqui debaixo lá nos baús e aí a gente vai continuar nossa exploração como é que agora eu levantei o pau aqui grandão aqui para poder demarcar agora é só ir lá na casa que tem o portal lá para botar lá os baús e se eu não fazia cagar ficar caindo toda hora dentro dos buracos assim né ai que burro uma coisa que eu quero fazer também pessoal em vídeo com vocês é literalmente vim em um deserto desse à noite meter o cacete no monte mas no monte desse escorpião para gente poder conseguir o escorpião grande para que ele escorpião grande pessoal tem a probabilidade de dar o rabo dele então ele é e também tem a possibilidade de dar o peitoral dele a carcaça dele ambos servem para fazer um escudo no caso dois escudos o escudo principal e o escudo com dar que no caso é o upgrade do do principal esse vídeo tá saindo muito errado galera levantei o pau grande ali o escorpião dá o rabo literalmente se o meu canal fosse monetizado é certeza que esse vídeo aqui não ia ser monetizado certeza absurdo essas cagadas que tá saindo no vídeo rapaz do céu que eu tô arrumando da minha vida aqui seria melhor ter ido ver o Pelé já era uma boa hora a gente dormir também porque já tá escurecendo mas eu não vou fazer isso não vou aproveitar que tá de noite vou caçar escorpião opa nossa eu falei do escorpião grandão ali galera olha o tamanho do bicho bicho é um mamute aí vem para cá cá você vai me dar seu rabo ou sua carcaça ou nenhum dos dois cara é brincadeira as coisas dessas o bicho tem a possibilidade também de não dar nada é brincadeira as coisas dessa tá bom né é o que eu falei para vocês tem que literalmente formar os escorpião no deserto senão você não consegue e eu consegui fazer a pachofra de mesmo com a com o tronco alto me perder nunca vi uma pessoa burra desse jeito cara tá ali ó renderização baixa renderização baixa geralmente atrapalha nesse ponto mas paciência meu PC não é muito bom para deixar renderização boa não é portanto que quando eu vídeo que eu acho que deixa a renderização é alta sai sempre bugado aí pode ver que tem os vídeos aí que a renderização tava alta que saiu literalmente bug bug visual de tela uns borrão meio esquisito parecendo que eu dei um soco porrada no computador mas é bug visual do meu próprio PC porque ele não suporta renderização muito alta eu só aumento a renderização dele quando eu vejo que realmente não tem jeito então segundo andar aqui já foi explorado é segundo andar não perdão terceiro andar já foi explorado vamos para o quarto andar esse quarto andar aqui se não me engano é o andar principal onde tem a sala maluca labiruta com o lute para vocês aí eu vou até fazer o seguinte vou demarcar aqui assim ó vou nem abrir o baú eu vou logo quebrar ele ó veneno barra de ferro e o negócio pode ver já já nem tem mais a continuação ó se eu quebrar esse aqui sim vou quebrar esse aqui por questão de criação de conteúdo aí para provar para vocês que aqui embaixo não tem nada que vai ter a pedra normal do jogo olha só viu ou seja esse quarto andar aqui que eu tô é o último andar literalmente no sentido literal não tô brincando isso aqui é literalmente o último andar aqui do jogo e aqui tem a sala principal com o lute principal dessa atualização e a gente vai lá para ela mas antes vamos continuar explorando aqui achei esquisito que eu só achei aquele guardião pessoal aquele guardião elemental lá achei mais nenhum deles aqui mentira ó eu consegui se não me engano a carcaça do escorpião aqui ó aqui ó crosta do escorpião dá para fazer o escudo espinha de escorpião com essa crosta aqui a lá só porque eu falei que o bicho tinha sumido e já tem escorpião lá do lado de lá que eu vi a era matar esse escorpião aqui antes que ele me mata a era está vendendo aí amiguinho espero que seja algo útil é tá vendendo tem uns negócios bem útil pegar só 10 blocos desse aqui de areia marrom quebrei ali o vaso e os quadros né quebrei tá falta só quebrar o vaso e os quadros daqui vaso não apertar o baú e os quadros beleza galera ali é a parte principal é a parte que a gente veio e aqui galera é o salão e olha só saca só que negócio irado que tá esse aqui galera olha só esse aqui bonito olha só isso aqui isso aqui tá perfeito pessoal só não tá perfeito esse escorpião fica toda hora aparecendo aqui queira me comer aqui olha o bicho brota do nada dentro da terra você tá doido nosso loot principal que eu vim aqui é aquele dali do meio vou pegar ele vou mas eu preciso para quê que eu preciso subir ali ali tem um ejetor que vai ejetar areia movediça aqui preciso subir ali porque eu não quero a areia movediça agora que a areia movediça me fazer a farm não pode acontecer uma cagada comigo aqui beleza aqui galera ó liquidificador vamos pegar esse aqui agora a gente pode vir aqui embaixo morrer de dano de queda e podemos vir e pegar a joia e a picareta tá vendo esses cubo maluco dando esses sinais aí ó eles vão andar e vão literalmente chegar lá em cima e ativar aquele ejetor se isso aqui tivesse lá que que acontecer ia transformar a areia movediça ia descer aqui ia transformar isso aqui em areia movediça ia descer tudo esse aqui ia virar areia movediça beleza por isso que a gente já quebrou lá e já pegou isso aqui agora que eu quero fazer eu quero juntar olha só quero juntar aqui ó cajado de invocação agora sempre que eu clicar com o botão direito olha só vai aparecer um maluco desse aqui para ajudar a gente e a vantagem dele é a seguinte pessoal sempre que você der uma pancada em algum mob do jogo ele também vai dar pancada nesse bicho ele é literalmente o seu aliado aqui agora nessa atualização isso vai ajudar a gente primeiro para a gente poder formar os escorpiões e os outros canhões do verme de areia olha que bacana a dele que foi só isso aí que foi adicionado na atualização dele não galera fora é esse expositor aqui de energia estrela que eu peguei depois eu quero vim ver vim pegar todos esses blocos aqui ó que vai ser interessante para a gente poder fazer certas formas aqui no jogo mas o principal tá abaixo como assim se a gente vier por exemplo que abraço bloco aqui para essa lanterna a gente vai vir para esse andar de baixo aqui ó o que temos nesse andar de baixo David lute porque nesse andar de baixo tem um labirinto que basicamente nesse labirinto possui algumas passagens nele que vai nos dar lute e o que a gente vai fazer agora a gente vai explorar esse labirinto vai pegar esses lutes para gente beleza galera peguei os quadros aqui se não me engano tem uma sala é isso aqui é interessante uma sala que tem parkour e cada parkour desse nos vai levar para um baú e a gente vai explorar certinho todas essas salas aqui pessoal a gente vai literalmente pegar tudo e quanto é lute que a gente conseguir dessa danjo aqui e vai levar com a gente lá para nossa base então não se preocupe aí tudo quanto é lute que a gente conseguir achar aqui eu vou levar inclusive que tem uma passagem passagem que me leva para lugar nenhum é isso mesmo não sei não ali tem outra sala interessante bom novamente meu inventário tá cheio então eu vou pegar vou esvaziar meu inventário e vambora aqui fazer mais uma exploração aqui para gente ver se a gente consegue pegar todos os lutes aqui então olha para cima galera eu fui lá em cima guardei todos os itens dentro do dos baús lá que eu falei para vocês e agora a gente vai explorar essa danjão aqui caso eu perco vocês mesmos aí viram pelo que eu andei percebendo aqui cada canto vai vai ter literalmente baús assim mais lutes então vambora pegar esses baús aqui pegar esses lutes então só vamos pessoal tem que explorar essa danjão aqui ao máximo que a gente conseguir explorar eu acho que só tinha aquele baú eu acho beleza né pegamos o baú vamos vir para cá vamos fazer assim para marcar que aqui a gente já olhou vamos vir para cá para ver o que tem por aqui outra sala eu não sabia vamos explorar essa sala aqui então pessoal é interessante pegar e botar dois blocos aqui assim para poder pegar esse baú aqui beleza é aqui em cima se não me engano também pô merda de água cadê água cadê água eu bosta guardei meu balde de água lá em cima me engano ali em cima também tem baú para pegar eu tenho ali que eu vi ali agora e eu vou fazer esse aqui do jeito mais fácil que tem para explorar vou fazer vou fazer parkour não vou fazer parkour nem ferrando não vem porque é cagão beleza aqui tem outro baú lute interessante vamos pegar opa opa um baú ali no meio beleza e mais um baú no cantinho ali que eu vi vamos pegar ele já podemos usar vazar porque aqui já foi explorado só olhar o seguinte para cá tem outra sala interessante interessante então já vamos explorar aqui também o baú mais um baú inclusive galera que testar o seguinte o pacote de pó detox a descrição dele fala o seguinte carregue e jogue e ele irá explodir limpando o veneno de todas as criaturas dentro de um alcance de 11 por 11 por 5 causando dano contínuo aos escorpiões após atingir uma criatura ou bloco será que isso daqui serve para poder limpar o veneno não é isso que eu queria testar vamos ver é não é para isso não tem mais uma sala com essa sala que parece não ter porqueira nenhuma só areia a na salinha da área tentei o baú interessante interessante vamos quebrar isso aqui e novamente galera eu terei que ir lá para cima para poder pegar e esvaziar meu inventário até quando é isso aí pessoal itens guardados agora vamos voltar aqui explorar as duas últimas regiões aí que faltam explorar por que porra que não vai trato é só uma uma muralha grande assim que vai ser só muro e e areia assim mesmo eu vou quebrar as areia então tá sim filha da mãe aqui ó mais um look só com pressa ó aqui tem uma porta provavelmente isso aqui vai levar a gente para outra sala cheia de areia pô cara de novo cara eu não tô nem olhando agora lute que eu tô pegando galera só tô pegando e lutando inventário e vazando mais um caminho para cá que que é o começo é da onde a gente veio tem outra outra sala ó outro labirinto aqui ó o pai se que é interessante ó isso aqui para quem não sabe pessoal é uma espada viu o problema é que essa espada aqui ela sangra os inimigos eu vou fazer o seguinte eu já não tô com muita paciência para a labirinto vou descer a picareta nesse aqui tudo vou de saco cheio isso aqui é o certo fazer isso aqui não mas como eu tô apelão a minha armadura tá ajudando a fazer isso então só vamos vagabundo é porque do jeito que eu sou burro mesmo sem essas paredes aqui só com as entradas é perigoso eu me perder aqui dentro é beleza galera temos mais um baú quebrar que temos mais um monte de areia vamos quebrar também aparentemente tinha para pegar aqui eu peguei aqui a sala lá de volta então vamos fazer o seguinte agora vamos para essas salas laterais aqui para a gente poder explorar as salas laterais na lateral deixa eu meter a picareta aqui aqui sim boa aqui ó aqui já tem uma sala lateral vou por aqui mesmo por enquanto eu tô achando que a gente não vai em sala lateral não não galera eu tô achando que a gente vai pegar voltar para trás vai esvaziar o inventário e nós volta aqui de novo isso mesmo que nós vai fazer galera vamos lá em cima esvaziar o inventário uma hora depois vamos ver aqui então nessa sala lotada essa de areia aqui vamos ver o que a gente acha aqui opa tem um baú enterrado aqui ó não é muito útil esse baú não mas já dá para o gasto vai saber de uma coisa que tem areia demais galera vou ficar quebrando isso aqui tudo não e depois eu venho aqui quebra isso aqui tudo agora não vou preocupar em quebrar essas areia aqui mas nem não tem coragem de trabalhar ó tá tudo essa pedra aqui ó que tem outro labirinto os labirintos se compensa a gente olhar vou nem olhar o que que a gente tem dentro dos baú só vou meter o machado a gente já veio também pra cá também então aqui já tá explorado galera vamos agora pro lado aqui ó pra cá mais um labirinto que já temos um baú opa esse aqui é interessante ó capa de herói não sei se isso aumenta a velocidade mas deixa aí mais um baú vai dar uma coisa eu que não vou ficar estressando com isso aqui vai estressar aqui não gente vocês vão me desculpar sei que é errado quebrar isso aqui tudo desse jeito que eu tô quebrando mas infelizmente se eu não fizer isso aqui eu vou ficar perdido aqui dentro bom galera seguinte é isso peguei um desses baús aqui aleatório coloquei ali numa daquelas salas ali e coloquei todas as areias que eu peguei dentro desse baú porque não compensa eu ficar pegando esse tanto de areia e levando pra cima e contando com aquela sala lá que eu explorei aí essa sala aqui também já foi explorada pessoal seja agora falta literalmente apenas acho que uma sala pra gente poder explorar aqui no caso essa daqui ó beleza é e essa daqui é a sala de parkour sala de parkour essa que parece que é só a sala mesmo de parkour em si com os lutes dentro dela então a gente vai vir explorar ela aqui mas eu vou lá guardar esses itens aqui do meu inventário no final da volta é porque meu inventário tá abarrotado demais da conta ou seja não dá espaço para fazer mais nada aqui e depois a gente vem aqui para a gente poder explorar essa área aqui e terminar o vídeo por hoje opa 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 escorpião gigante cheguei ok ok vou fingir que isso não aconteceu só escorpião normal não gigante é eu que tô enxergando escorpião gigante aqui beleza galera vou fingir que isso não aconteceu beleza que lugar pra escorpião espalhar foi para ajuste ali em cima beleza atualizando aqui pra você pessoal conseguiu um baú inteiro de caixa de deserto um baú inteiro de baú vocês tem noção do nível de baú que tem dentro dessa dungeon já estou lutando o segundo baú aqui de item então assim é muita apelação é essa dungeon tira aí uma hora duas horas aí do dia de vocês aí pra vocês poderem explorar isso aí aqui e eu vou pegar tudo aqueles oscilador de energia estelar ali ele é porque esse aqui precisa de blueprint para poder craftar isso aqui e outra isso aqui facilita a vida com certos circuitos de acetileno eu guardei aqui os itens aqui agora bora lá voltar para explorar a última sessão lá da da dungeon até porque eu preciso voltar logo para casa porque minha armadura tá indo para o saco então vamos embora galera voltando aqui para vocês acabei acabei me empolgando aqui já comecei a explorar aqui aí foi que eu percebi que eu não tava gravando como você é burro vou acabar de explorar aqui essa parte aqui da 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 dungeon que no caso é só isso aqui que falta literalmente se não me engano só esses baúzes aqui de cima ó crosta de escorpião vamos agora quebrar isso daqui boa e falta agora se não me engano só só isto aqui aqui aquilo ali é bom para gente pegar porque esse aqui ajuda no na é no caso dos aldeões quando a gente tiver os aldeões galera a malakita aqui galera tem um minério de malakita aqui pessoal olha isso aqui beleza é olho de águia ou não é quem aí tinha enxergado essa malakita aqui fala aí nos comentários eu bati o olho ali eu vi que entrou em verde brilhando falei não aquilo aí é uma malakita aí de novo é uma malakita o maluco é brabo acho eu que já tá tudo explorado por aqui é a única coisa que ficou faltando explorar foi aquela é sala cheia de areia lá como eu não tenho muito o que fazer aqui bora explorar aquela sala lá de areia nem que eu tenho que pegar um desses baús aqui que eu tô usando e colocar lá para poder enfiar a areia dentro vamos explorar aquela sala lá pessoal ver quanto tempo eu vou demorar para poder quebrar isso aqui que eu não faço ideia espero que minha pá não quebre antes de eu quebrar essas areia quebrar até aqui por baixo também essas areia ah tô sabendo ó tem mais um baú aqui ó vou nem ver o que tem só vou quebrar já vi que tem pedra maldita no meio a pedra do satanás mais um baú mais um baú é esse aqui é o último baú que aqui embaixo já é arenito normal vou nem olhar muito o que tem aqui dentro só vou quebrar e pegar que eu não quero que eu não quero que eu quero que eu não quero que eu quero que eu não quero que eu quero que eu quero beleza opa esse aqui eu quero também era lá beleza o que eu vou fazer galera como sobrou muita areia aqui e eu sei que essa areia dá muito lag no mapa eu vou pegar tudo quanto é a areia aqui que eu achar aqui eu venho aqui e boto elas ali dentro beleza galera peguei aqui as areia joguei aqui dentro bom vamos botar lá para cima né para a gente poder guardar esses itens e encerrar o episódio de hoje ai lulu a lulu encheu o dedo o que resumindo então pessoal eu estou a mais de uma hora aqui para gravar esse vídeo aqui para vocês, eu acabei finalmente acabei espero de coração que vocês tenham gostado mas antes de finalizar, olha o resultado um baú cheio de baú, um baú quase pela metade de baú um baú de loot que eu encontrei dentro da dungeon, dois baús de loot que eu encontrei dentro da dungeon e o mais importante galera olha aqui, quase um pack de saco de veneno, mais alguns escorpiões que eu matar aqui, eu já consigo o veneno suficiente para poder fazer a farm lá de madeira para a gente no survival pessoal sim porém antes da gente fazer aquela farm de madeira eu preciso primeiro ir atrás de mais alguns escorpiões, preciso pegar esses itens que estão nesses baús, levar ela para nossa casa para aí sim a gente dar início ao segundo projeto de hoje, que no caso seria a farm de terra e de argila, para depois a farm de madeira mas isso vai ficar apenas para o próximo episódio pessoal, porque esse episódio já deu trabalho demais da conta, vocês não tem noção então só peço para vocês o seguinte, se você assistiu até aqui já deixa o seu like, já se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para que sempre que tem um conteúdo novo você seja notificado beleza? No mais é isso pessoal, eu não vou enrolar tanto vocês aí não só espero muito que vocês tenham gostado eu nunca pensei que simplesmente explorar uma dungeon de quatro andares ia me dar trabalho de mais de uma hora para poder gravar, beleza? Bom, mas não mais é isso então, beleza, falou, fiquei com Deus e fui tchau pessoal!